A sexta-feira dos brasileiros da região sudeste foi diferente, com municípios em alerta para tempestades violentas. O Rio de Janeiro, por exemplo, teve ponto facultativo que acabou eliminando a necessidade de circulação de milhões de pessoas. Mas na Serra Fluminense, a chuva fez vítimas. A Helena Marques vai mostrar o que foi que aconteceu até agora e a previsão para as próximas horas. Mas, ao vivo, de São Paulo. Boa noite, Helena. Boa noite, Bonner, Renata e boa noite para você. A situação é mais grave na região serrana do Rio de Janeiro. Petrópolis registrou 75 deslizamentos. Um prédio de três andares desabou, três pessoas morreram, entre elas uma criança. Quatro foram resgatadas com vida, ainda há dois desaparecidos. Em outro ponto do mesmo bairro, uma enxurrada desceu com força, assustando mais ainda os moradores. E na região metropolitana do Rio, as tempestades elevaram muito o nível do Rio Macacu. Em Petrópolis, choveu 219 milímetros até as sete e meia da noite, quantidade que representa quase a média do mês. A cidade está com risco muito alto de novos deslizamentos, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O risco também é iminente na Baixada Fluminense, região metropolitana e no sul do estado. Principalmente nas cidades de Maricá, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Magé, Teresópolis e Nova Friburgo. E vem mais chuva, em torno dos 100 milímetros, dessa noite até esse mesmo horário de amanhã. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade dessa chuva excessiva ocorrer é de 90% nesta área rosa e de 60% na parte vermelha do mapa. Nestes pontos estão a Serra Fluminense, a zona da Mata Mineira, o Grande Rio e regiões próximas a Belo Horizonte. No sul do Espírito Santo e no litoral norte de São Paulo, a chance é menor, mas também existe. As instabilidades estão muito fortes por causa de uma potente frente fria que chegou ao Rio de Janeiro hoje e ficará por lá até amanhã. Rio e BH têm possibilidade de chuva forte a qualquer hora. Em Vitória, também há condição de chover, só que menos. Em São Paulo, chuva mais fraca ainda. As temperaturas variam de 22 a 30 graus. Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, o norte de Mato Grosso do Sul, de Rondônia e do Acre, o centro-oeste do Amazonas e o litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte, também podem ter fortes pancadas de chuva. Incluindo Natal, Fortaleza e Porto Velho, com 30 graus. Manaus, Cuiabá e Goiânia, de 28 a 31, e Brasília, com 25 graus. Em São Luís, Belém e Macapá, os meteorologistas prevêem pancadas de chuva ao longo do dia, com volumes menores. Faz sol no norte de Roraima, do oeste de Alagoas a Sergipe, do sul da Bahia ao norte de Minas e nesta faixa amarela, que vai de Mato Grosso do Sul ao Rio Grande do Sul. Boa Vista, Aracaju, Campo Grande e Porto Alegre são as capitais com tempo firme. Em Boa Vista, calor de 37 graus. Em Aracaju, 32. A madrugada vai ser bem abafada, com mínima de 27 graus, que é a máxima de Campo Grande. Em Porto Alegre, 24 graus. Em Curitiba, frio de manhã, 13 graus. E nas Serras, Gaúcha e Catarinense, 5 e 6. Outro aviso é de ressaca, com ondas de 3 metros, segundo a Marinha. De Laguna, em Santa Catarina, a Santos, em São Paulo, até amanhã. E de Santos, a Arraial do Cabo, no Rio, até domingo. Dia que também tende a ser muito chuvoso no Rio de Janeiro. Em Silva Jardim, são esperados mais 100 milímetros. Em Petrópole, 70. Em Cordeiro, 60. Na cidade do Rio e em Paraty, 50 milímetros. Atenção em nível máximo. Bonner e Renata. Atenção em Santo,��를 de Daniel Alisson, 17 graus. Obrigado.